Olá galera, nós estamos aqui na Luiz Guimarães, Alvaro de Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil, América do Sul, Planeta Terra, Via Láctea, Sistema Solar, Universo, mostrando para vocês a cadelinha mais fofinha do Alvênio e mais chamosa, é a Lua, valeu Deus, valeu Jesus por mais um vídeo bacana e por mais um vídeo legal, tchau, tchau Lua!